Olá, eu me chamo Caio Fernandes e esse podcast foi feito com a intenção de compartilhar a experiência vivenciada por meu grupo, composto por Ingrid Rocha, Felipe Ribeiro, Adilton Santana e Jamil Hungria, através da CCS Onda Solidária de Inclusão Digital, tecnologia a serviço da cidadania, que integra o grupo de pesquisa e extensão em informática, educação e sociedade, denominado Onda Digital. A disciplina está vinculada ao Departamento de Ciência da Computação, localizado no Instituto de Matemática e Estatística da UFBA. As aulas são ministradas pela professora Débora Abdalla e tem como foco abordar as estratégias e ferramentas utilizadas para a realização de ações educativas sobre as tecnologias digitais de informação e comunicação, além de difundir a filosofia do uso de software livre. A atividade curricular em comunidade e sociedade exerce uma função dialética participativa entre a comunidade e a academia, para o enfrentamento de problemáticas de forma interdisciplinar e transdisciplinar. A experiência em foco foi desenvolvido no período de abril e junho de 2021 e as atividades foram realizadas na modalidade remota, com uso de recursos como Moodle, Webconferência RNP, Google Meet, Telegram e WhatsApp. Os discentes foram orientados a desenvolver ações educativas sobre o uso de tecnologias digitais livres, aperfeiçoamento de conhecimento de navegação e segurança na internet e utilização de dispositivos móveis. Para isso, foram desenvolvidos no âmbito do componente curricular, materiais informativos com linguagem acessível, recursos visuais em formato digital e atividades na plataforma Moodle, todos eles pensados de acordo com os interesses que os alunos apresentaram no momento da inscrição e da entrevista de seleção. O curso ofertado para a comunidade foi 100% virtual, com aulas síncronas e atividades assíncronas. Além disso, foram utilizados como instrumentos nessa construção o diário de campo, recursos de plataforma de aprendizagem virtual Moodle e a realização de reuniões semanais como aperfeiçoamento das atividades pedagógicas. Tal atividade funcionou como estratégia fundamental de aproximação entre os discentes e a população por proporcionar diálogos, troques de experiências e vivências, permitindo uma melhor utilização das tecnologias digitais. As ações implementadas pela ACCS demonstraram-se efetivas no sentido de buscar alternativas para o enfrentamento de problemáticas que emergem na realidade contemporânea, sobretudo no uso de tecnologias digitais de informação e comunicação, estimulando assim a aproximação e interação com a comunidade e promovendo especialmente o uso de software livre. Além disso, foi eficiente o estímulo na disseminação de conhecimentos sobre utilização de ferramentas digitais evidenciada pela aceitação e demonstração de interesse pelas atividades propostas. Desse modo, consideramos necessária a continuação de reprodução de ações educativas em inclusão sócio-digital por meio de estratégias de aproximação entre o grupo atuante e a comunidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti